Vamos agora até o bairro Serviluiz, onde um homem de 36 anos foi morto com três tiros na rua General Titã. Segundo a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas rodou. Essa é a rua General Titã, no Serviluiz, dentro do bairro Cais do Porto. Uma área que sofre com fortes interferências do crime organizado. Várias residências aqui são marcadas por siglas de facções. E isso é apenas um pontinho dessa interferência que acontece nessa região. Aqui se controla tudo, principalmente a venda de drogas. E foi isso que resultou na morte desse homem assassinado hoje aqui no local. De acordo com informações escolhidas pela polícia militar, o Negrão, como era conhecido aqui na região, vendia drogas sem autorização da chefia, das lideranças do tráfico de drogas. E ele já havia sido proibido de fazer isso, mas não parava. E aí hoje ele transitava aqui pela rua General Titã, vindo nesse sentido, já que ele morava bem próximo aqui, numa residência de cor verde. E aí, quando ele chegou ali bem próximo de onde estão os policiais militares, ele foi surpreendido por homens armados, que estavam a pé e efetuaram pelo menos três disparos de armas de fogo. Dois deles na região da cabeça e um que visivelmente atingiu a parte da costela. O Negrão não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. O Negrão já tinha antecedentes criminais por falsidade ideológica e também por furto. Ele havia roubado aqui uma bicicleta anteriormente. No momento em que o ataque aconteceu, ele estava puxando um carrinho desses de reciclagem, feito com o que sobra de uma geladeira, e transportava um guarda-roupas. Ele estava na companhia da esposa, que presenciou tudo, mas ela foi poupada pelos atiradores. Mas muitos aqui nem sabem o nome completo da vítima, conhecem apenas por Negrão. Mas Negrão é João Júlio Alves, de 36 anos, natural do estado de São Paulo. Policiais do 8º Batalhão receberam a ocorrência da CIOPSE, vieram para o local, já estão aqui há bastante tempo, aguardando a chegada do SAMU, para constatar o óbito do IML, da perícia e do departamento de homicídios, para que todos os protocolos sejam cumpridos e o corpo seja retirado. Ricardo Lima, para o Cidade Alerta. Vou dar um tempo nas notícias.